Confira agora como foi a festa de lançamento da nova edição da Casa Sul na loja Porto Belo Shop, Alto da 15. A revista Casa Sul que a gente está lançando hoje, ela traz uma capa que mostra espaços gourmet. A gente selecionou vários projetos para mostrar como é que está acontecendo essa integração do espaço gourmet na casa. Às vezes ele está associado à varanda, às vezes ele está na cobertura e a gente vai mostrar projetos onde isso fica muito claro, sempre para inspirar você. Nessa edição a gente traz também a retrospectiva da mostra Morar Mais, que encerrou em dezembro aqui em Curitiba. Você vai ver esses ambientes que são sustentáveis e que trazem ideias super originais por um custo muito acessível. A gente mostra também uma matéria com personagens do mundo da arquitetura e decoração. Pais e filhos, mães e filho, filha e mãe, são arquitetos, designers, que trabalham na mesma área. E eles vão contar para nós como é que é essa relação do que eles gostam. É uma matéria diferente que eu tenho certeza que você vai gostar. Outra novidade é o suplemento Construa Sua Casa. Ele vem encartado gratuitamente na revista e traz 10 projetos de escritório de arquitetura de Curitiba muito conceituados. A gente pensou que ao entrar em 2013 você pode finalmente realizar o sonho da sua casa. E com isso você vai ter ideias bem bacanas. Eu e minha equipe agradecemos muito o prestígio que vocês têm dado à Casa Sul e eu espero que vocês gostem bastante dessas duas publicações. Olá, Ricardo Marquioro da Porto Belo Shopping Auto da 15 recebendo comigo os nossos convidados, nossos amigos, os profissionais que nos acompanharam o ano todo. E para a Porto Belo o ano foi excelente, não é, Larri? Olha, Rosiclera, o ano de 2012 foi um ano muito bom para nós, tanto para a marca da Cerâmica Porto Belo como para a nossa loja aqui do Porto Belo Shopping Auto da 15. O crescimento foi tão grande que até problema de demanda nós tivemos de atender os nossos clientes e que com isso fez com que a Porto Belo fizesse agora e anunciasse nesse ano um investimento de 83 milhões de reais ou dólar no novo Parque Fabril, que vai ser ali na cidade de Tijucas e uma nova fábrica que vai acontecer também no Nordeste para atender os dois extremos do Brasil. Isso mostra que a marca está muito forte, que o nosso produto é um produto de agrado para os especificadores e a nossa loja do Alto da 15 também teve um crescimento comparado com 2011 de 21%. Isso é muito bom. É, foi muito trabalhoso, mas assim, a gente considera um bom crescimento e isso é fruto do trabalho de equipe, dos nossos consultores que estão aí fazendo o melhor possível para que todos os especificadores se sintam em casa ao entrar na nossa loja. O legal da loja é que ela parece uma botique de revestimento. Que produtos hoje estão se destacando bastante no gosto do consumidor? Olha, nós temos, continuando a linha de amadeirados, mas também temos uma linha retrô, né, Vila Amadá, a linha que foi inspirada no Rio de Janeiro, temos as pedras que continuam em voga, enfim, produto de lançamento nós tivemos muito e graças a Deus foram bons lançamentos e muito bem aceitos. É verdade, em toda instância existem lançamentos? A todo ano tem lançamento da Porto Belo, às vezes a gente nem acostuma e já vem mais lançamento, né, mas eu acho que a Porto Belo tende, a tendência da Porto Belo e a vontade é sempre chegar ao consumidor, que é o nosso consumidor, tanto o especificador como o cliente, para atender a parte do design, das tendências que estão no Brasil e no mundo. Nosso anfitrião também nessa noite é o Asir Bastos, aqui ao meu lado, da Porto Belo Shopping Alto da 15. Queria que você falasse das premiações da loja nesse ano. Bom, primeiramente, obrigado, né, mais uma vez, mais uma festa, mais um lançamento da Casa Sul aqui na loja, a gente fica muito feliz. 2012 foi um ano muito bom para nós, graças a Deus, no cenário da franquia, né, da franquiadora, nós recebemos um prêmio no primeiro semestre, ficamos entre as 10 lojas da rede, são praticamente 120 lojas. Nossa, isso é um destaque realmente. Foi meio interessante. E esse prêmio, na verdade, é um prêmio pelo desempenho da loja na rede, né. São vários critérios que são analisados, tanto qualitativos quanto quantitativos, e no final do ano sempre as lojas que se destacam são premiadas. Nós tivemos essa felicidade no primeiro semestre de ser premiados, e é sinal de que nós estamos no caminho certo, que a gente tem feito um trabalho sério, e contando sempre com os parceiros, né, a tendência é que o ano que vem a gente espera ter um resultado ainda melhor. Bom, por falar em parceria, a capa dessa edição tem um projeto da Rosi e da Beliza Gelman, onde a Porto Belo tem um destaque. O Concretíssimo é um produto novo, né? É isso. O Concretíssimo foi lançado esse ano, com assinatura do grande arquiteto Royotaki, que é o mestre do concreto, né, e essa linha foi criada exatamente com essa tendência, né. É um porcelanato. É um porcelanato que reproduz o concreto em várias tonalidades de concreto, ou seja, foi feito um estudo trabalhando. O Royotaki foi pessoalmente na fábrica fazer esse produto, junto com a nossa equipe de desenvolvimento de produtos, e o resultado ficou lindo, e a Rosi e a Rosi Gelman e a Beliza, que são nossas amigas, nossas parceiras, que nos prestigiam sempre com o talento delas, obviamente, e colocaram esses produtos nessa casa, na... Que está sendo destacada na revista. Isso, que está sendo destacada na revista, e o projeto ficou realmente muito bonito. Bom, e também tem uma outra coisa que eu adoro, vocês vão ver pelas fotos, que é um porcelanato que imita madeira. Quer dizer, imagine isso num lavabo, numa churrasqueira, num espaço, pela manutenção e pela beleza, né. Qual é o produto? É uma linha toda da Porto Belo que imita madeira. Exato. Na verdade, as madeiras da Porto Belo já são famosas, né. Então, eu costumo dizer também, Rosi, que hoje, na verdade, não existe mais limite, né. A tecnologia está tão avançada hoje na fábrica que qualquer coisa pode ser reproduzida. Então, nós temos pedras naturais, a própria madeira que você mencionou, né. E no caso específico da foto da revista, é o eucalipto autoclavado, né. É uma linha que tem vários tons de madeira também. Essa aí puxa um pouquinho mais para o tom de pache, um pouco mais branca. Mas nós temos vários tons de madeira. Tem uma linha lindíssima, que é a canela de demolição. Nós temos o Eco Wood, que já não é um lançamento desse ano, é um lançamento antigo, mas é um dos produtos mais bonitos que nós temos na loja, que reproduz perfeitamente os veios e os nós de uma tábua. Enfim, hoje nós temos um portfólio nessa linha de madeira que é inigualável. Eu queria apresentar para vocês a Beliza Gelman. Ela é arquiteta e filha da Rosi Gelman, uma decoradora bastante conhecida, um trabalho que eu admiro muito. E foram elas que assinaram a capa dessa nova edição. Beliza, eu queria que você contasse para quem foi feito esse projeto. Bom, Rosi, na verdade o projeto foi feito para um casal de executivos. E é um casal bem atípico, assim, porque ele é alemão e ela é descendente de japoneses. Então é um casal super diferente, assim, e eles têm uma filha pequena. Então eles tinham alguns objetivos nesse projeto que seria um pouco um desafio, eu poderia dizer. Então foi bem interessante, sabe? Foi um caso bem pontual. Entre esses desafios, qual foi o mais importante? Bom, dentro dos desafios que a gente encontrou, eles, na verdade, já tinham bastante móveis, tapetes, lustres, que eles queriam reaproveitar na casa. Então esse foi um desafio para a gente conseguir chegar a um equilíbrio mesmo, sabe? Entre o que eles já tinham e o que a gente esperava da casa também, do nosso projeto. E acho que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio bem legal. E a área de lazer, que é o que aparece especificamente na capa? Bom, a área de lazer, na verdade, ela era um objeto de desejo do casal, porque os dois trabalham muito e eles gostam muito de viver a casa. Eles gostam de receber pessoas, ele gosta muito do churrasco, ela gosta de receber amigos. Então era uma área, assim, que tinha que ser de convívio mesmo. Então foi uma parte muito gostosa de fazer, porque a gente acaba se imaginando vivendo na área para conseguir trazer, sabe, essa parte do conforto, da coisa gostosa mesmo, sabe, para a área. Parabéns, ficou muito bacana. Muito obrigada. Obrigada, Rui. Ao meu lado, a empresária Giovanni Conte, da Lutece Fami. E eu queria dizer a vocês que quando me veem nas produções do programa, apresentando nas minhas entrevistas, quem está sempre me vestindo é ela. A loja dela é fantástica, fica no Augusto Stressor. Vocês vão ver que bom gosto que ela tem. Além de ser uma gracinha, linda. Giovanna, como é que é trabalhar com moda hoje? Olha, é especialmente bom, porque você trabalha com uma forma de se expressar. Vestir-se é uma maneira de se expressar. E também uma maneira de você, de alguma forma, trabalhar com arte. E é uma coisa que eu gosto muito. E ainda mais, eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas. Então isso, eu acho que esse conjunto faz um mix para mim perfeito. hoje eu faço o que eu amo e amo o que eu faço. A loja está no Augusto Stressor. A rua está passando por uma transformação enorme e isso afetou bastante o comércio. E a Giovanna também está à frente desse movimento dos lojistas para que a rua continue atraindo os consumidores. Eu queria que você falasse um pouco disso e da super repercussão que deu. É verdade. Na verdade, a Augusto Stressor está recebendo uma grande obra. Infelizmente, essa obra foi executada no segundo semestre do ano. Isso, para nós, é muito ruim. Porque vai invadir o nosso Natal. Então, a gente, na verdade, resolveu nós, 60 empresários, darmos as mãos nesse momento de dificuldade. É um momento transitório. De transitório é dificuldade, mas é. Resolvemos dar as mãos e fazer desse limão uma limonada. Transformar essa oportunidade, essa dificuldade em oportunidade para nós, empresários e para os clientes também. Então, a rua, ela, nesse momento, ela é uma rua de desconto por tempo limitado, né? Até meados de fevereiro, a rua vai estar toda com desconto. Avança, então, em 2013? Sim, sim. Essa que é a ideia. E agora, especialmente no Natal. Desconto no Natal, ninguém nada. A Lutece e todas as outras 59 empresas também estão dando. Para conhecer um pouquinho mais, também a gente montou um site, que é o augustostostresser.com.br. Rua augustostostresser.com.br. Exatamente. Lá no site você encontra todas as informações, né? Mas, na verdade, assim, a grande questão foi a gente transformar esse momento de dificuldade para todos em oportunidade para todos, né? Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, muito obrigada. E obrigada pela oportunidade. Tchau, 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 tchau. Porto Belo Shopping Auto da 15 Produtos exclusivos da cerâmica Porto Belo Simulação de ambientes em 3D Atendimento personalizado Medição de obras Cortes especiais Serviço de assentamento Tudo isso na loja Porto Belo Shopping Auto da 15 Programa Casa Sul Oferecimento Grey House Estilo e requinte na arte de iluminar Porto Belo Shopping Auto da 15 Aqui seu projeto é possível Marili Decor Realize a decoração dos seus sonhos Atenção dos seus sonhos Realize a decoração dos seus sonhos Marili Decor